O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, bem-vindos ao Noivo Debate. Ao adentrarmos no mundo do trabalho, é possível perceber que uma série de regras se impõe a nós. Somos cobrados por melhores resultados, produtividade e postura, mesmo longe das atividades laborais. O discurso do fazer sempre e fazer mais e melhor. A própria noção do tempo também se desfaz no cumprimento de metas a serem alcançadas, novos clientes a serem conquistados, vendas, fabricação de mais produtos, enfim. A lógica do trabalho contemporâneo é atravessada por uma série de questões que precisam ser analisadas urgentemente. E esse é um dos objetivos deste programa. Para falar um pouco mais sobre alguns aspectos desse assunto, eu recebo hoje o professor Leonardo Tonon, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, a UTF-PR. O professor Leonardo tem mestrado e doutorado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A pesquisa dele se concentra sobre as relações do trabalho na contemporaneidade. Seja muito bem-vindo, professor, ao Noivo Debate de hoje. Muito obrigado. Professor, tem um conceito bem importante da gente começar a falar, né, que é justamente a gestão gerencialista. O que é a gestão gerencialista? Bom, em poucas palavras, a gestão gerencialista pode ser definida como toda estrutura ideológica que existe por trás da gestão. Não pensando a gestão enquanto organização, eficiência, eficácia sendo um mal, mas a gestão gerencialista como sendo todas as consequências que se aplicam a partir de como essa gestão tem se manifestado. Então, é muito comum você encontrar algo falando sobre a gestão gerencialista ou mesmo sobre o gerencialismo no meio público, né? Que, ah, então a administração burocrática deve dar lugar à administração gerencialista, no sentido que você tem que trazer características da gestão empresarial para o meio público. Esse não era bem o meu foco, se bem que existe até certas conversas que criticam esse tipo de atuação. Mas meu foco é justamente tentar trabalhar a gestão gerencialista ou o gerencialismo a partir das características ideológicas que ele tem, daí sim no meio privado, né? O que é que está por trás do gerencialismo? Não só, então, a busca pela eficiência e eficácia, mas a maneira como isso é feito e quais as consequências que isso tem trazido, tanto para o trabalhador quanto para a sociedade, né? Então, a gestão gerencialista, utilizando um pesquisador que eu gosto muito, que é o Vansante Goulejac, um francês, ele vai falar que é aquela gestão caracterizada pela exacerbação das cobranças e pela racionalização por meio de mecanismos matemáticos e numéricos, né? Então, a gestão, ela transfere o seu lado pessoal para um lado numérico, né? Uma cobrança por metas, uma cobrança por resultados, aquilo que você não tem mais como culpabilizar apenas quem está no alto da hierarquia, mas daí você joga uma responsabilidade para quem está nos níveis hierárquicos mais baixos. A pessoa, então, na gestão gerencialista, ela se torna responsabilizada por atingir esses resultados e cabe a ela, então, correr atrás de tudo que ela tem que fazer para dar conta disso, né? Extrapolando, inclusive, daí o momento de trabalho que ela vai ter. É uma redefinição, assim, né? Ou, digamos, um desdobramento daquele modelo clássico que a gente tem lá, o taylorista, o fordista, que já visava, né? Essa questão da produtividade, mas agora é adaptado para outra coisa, né? É uma tecnologia, é um meio, um modo de fazer também, né? Sim, aquela ideia, principalmente, que Fayol já trazia, por exemplo, ela acaba se espalhando muito mais. Então, aquela ideia do Fayol, quando ele falava que a gestão tinha que ficar por conta de uma cúpula, de repente, ela continua numa cúpula, mas muitas das coisas que antes eram restritas ao nível mais alto da hierarquia, acabam sendo compartilhadas aos níveis mais baixos, né? Então, nesse sentido que a gestão, ela ganha um vulto diferente. É nesse sentido que ela sai, inclusive, da própria empresa e acaba ganhando outras vertentes na sociedade, né? Daí tem um outro autor que trata muito do gerencialismo e ele vai falar que os riscos do gerencialismo, que é o Martin Parker, eles começam a acontecer na sociedade quando eles extrapolam o muro da empresa. Quando você daí passa a querer gerenciar a sua família, gerenciar suas amizades, gerenciar seu tempo, gerenciar sua saúde, aí sim é possível observar essas características da gestão gerencialista. É quase como se tudo pudesse ser quantificável ou matematizável, né? Essa ideia, ela está no cerne do entendimento, né? Qual a forma que você tem de buscar uma racionalidade ou, pelo menos, um poder que não vai ficar tão claro assim em quem está sendo mandado? É utilizar números, né? Então, você passa a quantificar. Então, na medida em que você coloca metas, bom, você está responsabilizando a pessoa por atingir aquelas metas, independentemente de como ela vai fazer para atingir aquelas metas. Se ela tiver que trabalhar mais, se ela tiver que ter pesadelos, dor de estômago ou entrar numa depressão por conta disso, bom, a responsabilidade não é mais de quem está em cima na culpa. Aí, a responsabilidade já passa a ser transferida e compartilhada com quem está abaixo mesmo. E os números, eles vão, então, corroborar esse perfil ideológico nesse sentido. Porque, na medida em que eles se mostram neutros, eles acabam atingindo esse trabalhador, mas de uma maneira que, aparentemente, é disfarçada a ele, né? Ele, então, foca no objetivo de cumprir as suas metas, de atingir os seus resultados e não vê o que está acontecendo por trás daquilo, todas as consequências a longo prazo que aquilo está tendo. Porque, afinal de contas, alguém estipulou a meta. Exatamente. Você tem alguém por trás pensando tudo isso, né? E, novamente, caindo para a noção de que isso extrapola os muros da empresa e daí que, de certo modo, pode incorrer em formas até mais sutis de violência simbólica, tem o que o Gulejac chama de quantofrenia, né? Quantofrenia aguda. Que ele vai falar que a nossa sociedade, então, baseada nessa lógica de gestão, passa a gerenciar muitas coisas com base nessa quantificação. Então, tudo importa o quanto você faz, o quanto você tem, quantas curtidas você tem no Facebook, quantos likes, quantos comentários, quantos amigos você tem na tua rede, no teu network. Porque, afinal de contas, se você ficar desempregado, bom, é você que vai ser responsável pela tua carreira. Então, a você importa ter muitos amigos. Então, você vai quantificando muitos elementos. Até quantas horas você faz de meditação para poder trabalhar mais, quantas horas você faz de academia para potencializar a tua saúde em função do trabalho. Ou mesmo quantas horas você trabalha no dia, né? Ah, sim. Até quantas horas você trabalha no dia. Porque, realmente, isso passa a ser um ponto de competição até entre os colegas, né? Numa competição interna, no sentido de que olha o quanto eu trabalho, olha o quanto eu me dedico, eu trabalho mais do que outro, né? E perde-se muito da qualificação também do trabalho. Com isso, com vista essa competição que vai se estabelecendo pelos números. E as pessoas, elas colocam metas até pessoais, né? Vamos dizer assim, eu preciso fazer determinado, não sei, uma atividade qualquer, né? Eu preciso ler determinadas quantidades de livros nesse semestre, né? Exatamente. Ou preciso ir quantas horas na academia, enfim. É importante entender que, de certo modo, se você for estudar um pouco da história humana, não é nenhuma novidade isso. Essa questão de, às vezes, buscar competição, metas pessoais, de auto-superação, bom, se você pegar a história das Olimpíadas, você já vai ver isso até no próprio esporte, por aí vai. Qual o grande problema? É quando isso vai passar a dizer respeito, basicamente, ao trabalho da pessoa. A entrega que ela tem com relação àquilo que ela está fazendo, né? Então, esses desafios pessoais, eles se tornam praticamente espúrios. A pessoa não vê mais aquilo para ela. A pessoa passa a ver aquilo em função do trabalho. O grande problema aí é justamente essa relação com o labor, né? Com o fazer, né? Sim, e principalmente não perceber, acreditar, de repente, que o trabalho não é central na vida, né? E, por conta desses mecanismos ideológicos, torná-lo central a ponto de não ligar mais para muitas coisas que estão acontecendo em outras esferas da sua existência, focando só no trabalho. Sim, e aí que está essa extrapolação dos muros, né? Como o professor bem colocou ali, né? Que o trabalho vai, ele vai até o ambiente da casa, ele vai, enfim, né? De certa forma, as tecnologias móveis, vamos dizer assim, permitem que você faça, esteja o tempo todo ligado, esse trabalhador 24 horas, enfim. Sim, a tecnologia, ela contribuiu muito para exacerbar ainda mais esse processo de controle, né? Então, aquele autocontrole que o trabalhador já tem, ele passa ainda a ser muito mais perverso quando o cara está com o computador da empresa, com o celular da empresa ou disponível a todo momento, tendo que responder o mais rápido possível as demandas que surgem aí por e-mail, WhatsApp, ligação. Mas esse fato de estar conectado faz com que até essa sensação, essa vivência, espaço temporal dele com o trabalho também se altere. Então, o tempo de trabalho não é mais das 8 da manhã às 16, né? Com pausa para o almoço. Não, o trabalho, ele passa também a invadir diversas outras esferas da vida desse trabalhador e outros espaços. Ele está em casa, ele está com o computador trabalhando, ele está de férias ou ele está numa balada, recebe um e-mail, aquilo pode acabar com a noite dele, mas ele está ali pensando numa solução para o trabalho, né? Então, o trabalho, ele passa a adquirir algumas dimensões muito mais imaterializadas para poder se materializar em alguns resultados que esse trabalhador vai ter que ter. Que nem sempre são os resultados esperados, né? Às vezes ele não vai alcançar a meta. Agora, o professor vem lá, enfim, da área de administração, né? E na área de administração, o professor estava me relatando agora há pouco, né? Existe uma formatação para isso, né? Existe um preparo já para esse tipo de modelo, vamos dizer assim, né, professor? Sim. Se você pensar, a própria formação de administração, ela vem sendo estudada por alguns autores e vem mostrado como isso tem mudado nos últimos tempos, né? Se na década de 60, 70, você tinha uma formação voltada mais para o técnico ou até para um lado estratégico do fazer do administrador, isso nos últimos tempos mudou voltando muito para a figura do executivo, né? Que a figura do executivo passou a ser a grande chave daí para entrar no mundo corporativo, né? Então, os próprios livros de administração e sua maioria, os livros mais técnicos de administração, eles vão trazer os cases, né? E geralmente não são os casos de insucesso, são os casos de sucesso, né? O que é ideológico por trás disso? Bom é que o sucesso não está aí para todos, né? Ninguém mostra o caminho das pedras também, as consequências negativas das implantações de algumas estratégias, isso daí é muito mais raro de você ver, né? Mas o grande problema dessas prescrições também é que elas saem dos livros, dos muros das universidades, das escolas técnicas e invadem nossas casas sem muitas vezes a gente perceber. Então, se a gente está assistindo aquele jornal famoso na hora do almoço, na segunda-feira, que tem uma coluna emprego, ele está te falando, comporte-se de tal maneira, haja de tal maneira, faça tal coisa. Se você vai dar uma volta na livraria, bom, você vai ver que são muito mais livros quase de autoajuda do que de gestão, na sessão da gestão, que ele vai falar como ficar rico, como formar um líder, como ser líder, como turbinar a sua carreira com oito passos, né? Então, tudo isso daí também, o próprio Gulejac, que ele vai falar que a sociedade, de certo modo, vai se adoecendo por conta da gestão gerencialista, ele vai chamar isso de prescritofrenia. Então, assim como a gente também passa a valorizar muito a questão dos números, dos resultados, como se eles fossem neutros, a gente também vai, de certo modo, pegando algumas prescrições do que tem que ser feito e como fazer e por aí vai. O grande problema disso é que vai responsabilizando sempre o trabalhador por dar conta, não agora dar conta só do resultado, mas se ele não conseguiu atingir o resultado, bom, foi porque ele não leu aquele livro que ensinava como ele fazer, foi porque ele não fez aquele MBA que ensinou algumas técnicas que ensinaria como ele deveria atingir o resultado, foi porque ele não deu conta. Sim, e a própria palavra autoajuda em si, ela é meio problemática nisso, né? Como se eu mesmo, eu vou me ajudar, né? Eu vou, digamos, é por mim que eu vou conseguir, você vai me dar os passos, mas sou eu que preciso subir essa escada e se eu não conseguir subir essa escada nesse processo, a culpa vai ser minha pelo fracasso. É, principalmente quando vai para o campo laboral, né? Porque assim, não vou pensar o campo do psiquismo ou outros elementos, mas o campo terapêutico, digamos assim, mas no campo do trabalho essa autoajuda, ela é muito mascarada, né? E ela vai incutindo essa ideia de responsabilidade e autorresponsabilidade do trabalhador. Um autoflagelo. Totalmente. E daí você começa a ver até que as doenças ocupacionais vão se alterando, né? Aumento no número de crises de burnout, estresse no trabalho, depressão, crises de ansiedade vão aumentando muito por conta disso. Perfeito, professor. A gente já continua falando sobre essa questão até dos personagens que são criados, né? Dentro desse mundo aí. A gente vai para um rápido intervalo e o Noivo Debate já volta. Música Música Olá, o Noivo Debate está de volta. Hoje a gente conversa sobre a gestão gerencialista e o trabalho contemporâneo com o professor Leonardo Tonon, da UTF-PR. Bom, professor, a gente encerrou o bloco lá, né? Falando um pouquinho sobre, enfim, falamos sobre as pressões, falamos sobre a gestão gerencialista. E agora eu gostaria de falar um pouco sobre esses personagens que são colocados, que a gente fala um pouco como que eles são formatados no meio acadêmico, né? Como que o estudante, de repente, ele sai já, já vai se formatando aos poucos, não só, digamos, psicologicamente, mas também fisicamente, né? Ele vai se moldando a isso. E que personagem é esse do executivo que tão se persegue, né? E eu acho que dá até para a gente falar como os meios de comunicação, eles, de repente, passam essa imagem mitológica daquele ser que está sempre em uma posição de sucesso. Enfim, como que a gente pode pensar um pouco, problematizar essa figura do executivo? Bom, para começar a entender tanto o executivo quanto o próprio aluno de administração, é importante a gente entender um conceito interessante, que é o conceito de subjetividade. A subjetividade não vista como sendo algo que é o contrário daquilo que é o objetivo, mas a subjetividade enquanto um processo social que vai interferir nas maneiras de ser, no estilo de vida das pessoas, né? A universidade, então, ela é um dispositivo muito forte nesse processo de subjetivação, de tornar um profissional um profissional. E no campo da administração tem exatamente essa figura emblemática, né? Do grande gestor, do executivo, né? Que acaba desenvolvendo uma forma de você entender que a gestão vai ter que passar por aquele estilo, assim, né? Por aquele estilo de vida. E ela acaba, de certo modo, seduzindo muito, principalmente os estudantes, né? Então, você tinha antes o executivo como aquela pessoa com um cargo hierárquico superior, né? Numa instituição, responsável por tomar decisão dentro de uma organização. E, de repente, você passa a ter um estilo de vida compartilhado socialmente desse executivo que, bom, muitos outros profissionais passaram a se auto-intitular executivos e os próprios estudantes, então, eles passam a buscar esse estilo de vida executivo. O que seria esse estilo de vida executivo que a gente observa em algumas pesquisas aí? É aquele estilo muito ligado ao processo de glamourização, né? É o grande tomador de decisões que vai, de certo modo, ter uma vida excelente, muito próxima da perfeição, com acesso a possibilidades de consumo muito distintas dos outros réis mortais da organização, com uma sala distinta, com todo um processo de trabalho diferente também, mas, acima de tudo, com uma vida diferente. Então, você tem todos os recursos midiáticos que vão ajudar. Se você assiste uma novela, a figura do executivo vai transparecer isso. Se você assiste uma entrevista ou mesmo os casos de sucesso que a gente vê e que se reproduzem pela internet, vão mostrar muito e enaltecer esse lado da glamourização desse trabalhador, né? Que também é um trabalhador, apesar de, assim, não se identificar muitas vezes, né? Porque ele fica ali num grau de distinção dos demais trabalhadores. E você acaba tendo, então, elementos que vão ajudar a formatar muito. Novamente, os próprios livros de gestão ajudam quando eles vão enaltecer a figura de alguns executivos nos casos. Você tem os próprios livros aí que beiram autoajuda, né? Que nós comentamos que também vão trabalhar muito dessa questão. O monjo executivo, por exemplo, que já vão trazer até no seu título a ideia do que é e de como deve ser, novamente, aí prescrita essa figura do executivo. A gente falou do ambiente acadêmico, mas também é possível a gente observar também no ambiente familiar, né? Como, de repente, essas pessoas que têm essa visão, elas, digamos, vão passar para os seus filhos, né? Ainda em idade muito pequena. Novamente, a gente volta para as violências veladas da gestão gerencialista, né? Onde você, de repente, introjeta tanto a ideia de competição, né? Que você já começa a transferi-la na educação dos seus filhos, né? Então, você já vai preparando seus filhos para serem competidores. Então, não basta a escola, ele tem que ter um bom inglês, inglês já é pouco, ele tem que falar espanhol e mandarim, porque mandarim é a língua do futuro, pô, mas ele tem oito anos, e daí? Você não questiona se ele já tem toda a questão de personalidade, caráter desenvolvida psiquicamente, mas você vai trabalhar justamente na lógica da competição, né? Então, um caso emblemático de uma das entrevistas que eu fiz foi uma executiva que teve que dar uma bronca num dos gestores, que era um nível hierárquico superior abaixo dela, que fazia um balanço de scorecard para a filha dele de oito anos. Balanço de scorecard é um mecanismo de controle utilizado pelas empresas em que tudo que ela puder, ela vai transformar em indicadores, né? E esses indicadores precisam ser melhorados. E esse cara, ele fazia, então, todo esse controle gerencial com a filha, né? Prometendo levar ela para uma lanchonete aí no final de semana, se ela atingisse os resultados desejados para aquela semana. As metas. Sim, as metas. Então, você vai desde criança já educando os filhos para que eles entrem nessa lógica competitiva. Então, bom, para eles não é novidade nenhuma entrar nessa lógica e não questionar, não parar para pensar, opa, existem outras possibilidades de existência para além dessa competição desmedida, para além de quantificar tudo, para além de ter que seguir regras que toda vez eu vou ter prescrições aí a serem seguidas, né? Então, nesse sentido, você tem uma formatação que começa também desde cedo. Com certeza. E agora o professor citou a questão das entrevistas, né? Como que foi ir a campo e verificar essas teorias, vê-las de perto? Como que foi esse processo, assim, de entrevistar os executivos? Num ponto atingiu minhas expectativas quanto ao que eu já esperava, em outro ponto me assustou, porque a gente começa a entrar em contato com um mundo que é muito mais perverso do que a gente imagina, né? Nessa pesquisa especificamente que eu desenvolvi foi com ex-executivos. Foram aqueles profissionais que em algum momento da vida eles optaram por abandonar o mundo corporativo. Então, eles estando de fora, eles já tinham passado por um processo reflexivo que permitiram a eles elaborar de uma outra maneira aquela vivência passada que eles tinham tido no trabalho. E daí, eles já não tinham mais tantas papas na língua com o que dizer, porque eles já não tinham mais aquele medo, eles já tinham feito uma outra escolha de vida, né? Já tinham percebido toda a questão em volta dele. Só uma curiosidade, quando eu comecei a desenvolver essa pesquisa, eu comentava com alguns profissionais da área de gestão, alunos de administração que eu estava entrevistando ex-executivos e o que surgia de comentário era, nossa, mas essa pessoa existe? Quase que no sentido de como que esse cara que chegou no melhor dos mundos vai abandonar tudo. No melhor dos salários, no melhor de um padrão de consumo, nos melhores clubes, no melhor acesso a outros mundos que um ser humano tecnicamente normal não teria, existe o cara que vai largar tudo? Bom, e existe. Que é justamente o cara que se dá conta da perversidade, do excesso de pressão que isso tudo vai causar. Então, foi essa ruptura que possibilitou que o professor visse melhor, digamos, todas essas visões, né? E assim, foram várias entrevistas, né? Tem essa questão da profundidade, ela acaba revelando coisas muito mais interessantes, assim, sobre nossas fontes de pesquisa, vamos dizer assim. Sim, eu tive possibilidade de desenvolver algumas entrevistas em profundidade, ou seja, não foi apenas uma entrevista, mas entrevistas que no total duraram aí uma média de 12 horas, até mais, algumas duraram 16 horas, onde eu pude conversar e trazer esse meu problema de pesquisa para esse meu entrevistado na forma de uma conversa mesmo, né? Para ver o que ele pensava com relação àquilo, né? Bem no sentido de um processo, tanto meu quanto dele, da gente se dar conta de como isso está se estabelecendo na sociedade. E sim, isso me deu possibilidade daí, e até a eles mesmo, de repensar algumas situações de vida. E como que foi para eles deixar tudo para trás? Tem um ponto de quebra, assim, que se percebe? Olha, eu não cheguei a desenvolver uma pesquisa quantitativa para generalizar isso, né? Claro, claro. Mas dentro das minhas possibilidades, eu pude perceber que sim, a maioria deles, no caso dos que eu entrevistei, eles tiveram um ponto de ruptura. Eles tiveram algum elemento que os levaram a repensar aquele ritmo e estilo de vida que eles estavam tendo. A repensar, inclusive, o tal do estilo de vida executivo, que eles passaram a se dar conta que tinham. Então, se dá conta que sim, tinha todo um lado de sedução, com viagens, com apresentações. Teve uma executiva que eu entrevistei, que ela comentava, por exemplo, de grandes estúdios de cinema serem fechados para reuniões da empresa, com a Hillary Clinton dando palestra para um grupo seleto, né? E ela fala, esse é um lado que te seduz com muita facilidade. Mas todos os lados das pressões, das noites não dormidas, das consequências físicas, psíquicas, né? Ou então, no caso da família, que em alguns casos passou a ser o grande ponto de apoio também. Enquanto para uns executivos, como algumas pesquisas, como da professora Andréa Ultramari mostram, que é justamente a família que não deixa esse cara estabelecer essa ruptura com o trabalho. No meu caso, foi exatamente o contrário. Eu tive situações em que foi a família a grande apoiadora, porque a família percebeu que a pessoa já tinha mudado muito, deixado de fazer muitas outras coisas que ela fazia anteriormente, em função desse estilo de trabalho que ela desenvolvia. Então, de alguma maneira, é possível pensar nessas rupturas. Eu digo assim, sem generalizar, né? Mas é interessante que esse dado traz, digamos, pode ser perverso o cenário, mas é possível, de alguma maneira, você repensá-lo, né? A minha conclusão, principalmente dessa pesquisa, que eu continuo amadurecendo essa ideia aí, é no sentido de que sim e não. Porque essa ruptura, ela é vista mais como um processo mesmo. Em que sim, esse cara, ele consegue romper com muita coisa, na medida em que ele para para pensar naquilo que o desagrada, naquilo que o faz sofrer, ele consegue, de certo modo, ir se distanciando disso, mas tem muita coisa que ele vai levar com ele. Porque faz parte das suas experiências, das suas vivências, ou retomando aquele conceito que eu abri o bloco aqui, ele já foi subjetivado, de alguma maneira. Então, ele não vai se desvencilhar daquilo. Porque, bom, o ser humano não é uma chavinha, né? Do agora estou, agora não estou. Mas, na medida em que ele vai, percebendo que ele tem escolhas, não também jogando toda a responsabilidade para ele, porque ele sabe até que ponto também ele vai conseguir se desvencilhar ou não, mas ele vai tendo sim essa possibilidade de ver que existem outros modos de existência, outras formas de vida. No caso aí dos ex-executivos, é engraçado que também você tem uma representação social que fala, pô, mas viraram hippies. Tem casos, que não foi o da minha pesquisa, mas dos executivos que largaram tudo, não necessariamente hippies daquela maneira mais tradicional, mas um hippie mais contemporâneo, que abriram uma pousada na praia, não com uma característica de ganhar dinheiro, mas de viver e aquilo vai. Ou então dos meus entrevistados, que um se tornou pastor evangélico, não disposto a ganhar dinheiro, mas levar com seriedade aquilo que ele fazia. Outro artista plástico, outro professor universitário, outra optou por se tornar mãe e esposa em tempo integral. Mas foi uma escolha de vida que ela fez, a partir, sim, de um momento de ruptura que ela teve na vida. Sim, então existe essa coisa de você se afastar também disso, né? Você se afasta completamente, perde esse vínculo. Sim, essa foi uma das características de todos os meus entrevistados. Uma das características foi que todos romperam definitivamente com aquilo que estava atrás com relação à carreira. Metodologicamente, no projeto, eu optei por trabalhar com uma técnica chamada bola de neve, onde um indicaria outros em situações semelhantes, e eu percebi que eles não tinham isso. Mas isso se tornou dado também para a minha pesquisa, porque na medida em que eles não conheciam mais ninguém que tivessem passado por aquilo, bom, eles tinham corroborado aquela ideia da autorresponsabilidade, né, de si, mas de certo modo também demonstrou essa questão da ruptura que eles fizeram em não manter contato mesmo com aquele mundo corporativo que eles trabalhavam antes. Perfeito. Então, professor, muito obrigado pela sua presença aqui, pelos esclarecimentos. Sucesso nas suas pesquisas adiante aqui da nossa gravação. Eu que agradeço. Muito bem. Bom, nosso tempo aqui termina, né, eu gostaria de agradecer não só a presença do professor, mas também a sua presença aí do outro lado nos assistindo, né, lembrando que você encontra mais informações sobre o assunto de hoje no site nuevo.org.br. Lembrando que o Noevo Debate é uma parceria entre a UFPR TV e os programas de pós-graduação em tecnologia e em administração da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. A programação completa da UFPR TV você vai encontrar lá no nosso site tv.ufpr.br. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.